E aí, pessoal, salve, salve, nova ilha, novo evento, e eu vou falar com vocês sobre ele. Ah, mas o MT não passou com tela grande hoje, estranho. Salve. Bora, família, bora que bora, bora que bora. É, negócio seguinte, negócio seguinte, negócio seguinte, vamos que vamos. É, fortalecer, tô forte... Ai, na moral. Caraca, MT, tava comigo já no último vídeo, por que que tu tá com 692? Eu sou burro. Só. Só, eu só sou burro, mano, eu só sou burro, só sou muito burro. Faltando um dia pra acabar a missão do Karma, eu ponho o dragão triunfante lá, o... Essa porcaria daqui da aliança, não sei nem qual o nome dessa porcaria. Eu boto esse dragão daqui pra poder fortalecer. Tem noção que eu botei esse dragão pra fortalecer? Eu tive que gastar 40 joias. Eu tive que gastar 40 joias. 40 joias. Eu tive que gastar 40 joias pra tirar ele. Fora que eu falei que ia descansar, eu descansei, dormi. Só que eu esqueci de fazer a missão do Karma. Então, eu tive que gastar 160 joias, mais as 48 ali pra poder acelerar. E chorei muito. Nossa, eu tô muito puto. Eu tô muito puto. Muito puto, muito puto. Também tô puto com essa porcaria dessa pool. Eu não quero mais gastar joias. Eu tô puto com esse negócio aqui. Seis, meu Deus do céu, doze horas. Doze, botei na hora que eu fui dormir. Ainda não... Ah, tá cedo pra caraca agora. Não sei porque eu tô gravando cedo, mas tudo bem. Cara, tipo... Eu tô muito puto. Eu tô muito puto. Eu tô insanamente puto. Só. Só insanamente puto, tá ligado? Vou ter que acelerar também. Vou ter que gastar gema aqui. Vou poder acelerar a porcaria do... Do pecador. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Tá tudo danciado. Acelerar um pecador. Acho que eu vendi um pecador, cara. Se não me engano, eu vendi um pecador, cara. Eu tenho quase certeza que eu vendi. Mas vamos esperar. Vamos esperar da... 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 Uma hora, tá ligado? Aí eu acelero. Aí eu gemo ele, tá ligado? Porque é mais fácil e é melhor. Economizar um pouquinho de gemas. Mano, não vem. É de 38 em 38 minutos. Cara, 38 minutos é muito sacanagem. Meu Deus do céu. É de matar. É de matar. Eu vou pegar a esfera desse dragão daqui. Eu... Acho que eu chego na volta 24. Acho que eu pego a volta 24. Se eu tiver condição de pegar 25 em dobra, eu quero. Mas pra cima, eu não tenho interesse, não. É possível chegar na 29. Impossível. Impossível. Sem gastar todas as minhas... Não, sem gastar todas as minhas joias, não. Ainda precisaria de mais joias. Ainda precisaria. Teria que gastar mais 280. 170 se for na Amazon. Mas vamos que vamos. Vamos olhar o mapa. Vamos olhar o evento. Ok, liberar. Tá bom, tá bom. Deixa esse negócio, cara. Eu jogo isso daqui faz quantos anos? Desde 2013. É um pacacete, mano. 9 anos jogando bagulho. Tu quer me ensinar? Pelo amor de Deus. Ok, vamos dar acelera. Vamos dar alimentado aqui em você. Cara, eu tenho que começar a revocar meus terraformadores. Igual na terraforma contra. Eu tenho que fazer isso daí, mano. Na moral. Tá, olha só. Ok, ok, ok. Tá dando ponto? Ainda tá dando ponto. Ok, foi. Até que enfim. Até que enfim. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aqui no Exilion, né, cara. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Eu já dei uma analisada no mapa. Mas daqui a pouco vou analisar com vocês também. E basicamente, dependendo do contexto, o melhor caminho é o caminho desse cara daqui. O líder da guilda. O melhor caminho vai ser o líder da guilda. Viu? Porque o caminho do líder da guilda vai ser tão incrível? Basicamente, ele vai te dar esse negocinho aqui, mano. Você se lembra que eu fiz uma live falando que você vai ganhar o dragão druida nobre? Então, vai ser isso daqui. Você basicamente vai ter que juntar esse tribo daqui. E... Aleatório. Vai ser aleatório ainda, mas vai ser sacanagem. Se você pegar esse tribo, você vai adiantar a sua ganhada do dragão coita, tá ligado? Mas vamos esperar. Vamos ver como é que vai ser a coleção. Se não tiver nenhuma junção com o druida, não anda. Não anda. Mas vamos que vamos, cara. Falar pra vocês também. Esse caminho daqui, o caminho desse dragão. Como é que é o nome? Dragão déjà vu. É déjà vu, no caso, né? Então, você vai conseguir... Vai conseguir andando aqui. Vai conseguir um negocinho só, né? Sempre consegue um negocinho só. Aí nós vamos pro caminho azul. No caminho azul que consegue o outro... Não, né? Não, 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 não. É um bonequinho só. Um bonequinho você vai conseguir aqui. Se eu não me engano, você consegue dois bonequinhos e o colar. Aqui você vai pro verde, né? Aqui vai pro golem. Daqui é o dragão golem verde. Aqui, você andando pra cá. Cadê box de comida? Tal, 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 tal. Comida também, comida também. Aqui, você ganha o terceiro colar. Caso você tenha interesse de pegar o terceiro colar, vale a pena. Mas eu, cara, eu já tô sem interesse algum de pegar o terceiro colar. Porque eu não vou fechar 60. Eu não vou fechar 60 mesmo. Eu já perdi totalmente a esperança de fechar 60, tá ligado? Porque, tá ligado? Eu tô com 24. 24 só, é brincadeira. Tá ligado? 24? Ai, vamos ver se vem a lendária. Vem, lendária, vem. Na moral, na moral, viu? Na moral. Eu amo esse jogo. Eu amo esse jogo, de verdade. Eu amo esse jogo. Aqui também vai dar um boneco, né? Então, se você conseguir completar. Eu nunca consigo. Nunca consigo. Eu sempre, por algum motivo, eu esqueço uma das batalhas e não consigo. Moleque, meu Ix de Fênix, ele não pegou a mais naquela missão. Normalmente, os dragões pegam a mais naquela missão. Os dragões Karma, né? Os dragões comprados, corrompidos, também foi assim. Eles pegam a mais e sobra. Ele não conseguiu pegar a mais. De tanto que ele morre. Claro, o dragão do outro time é ridiculamente fraco. Mas ele não parava de morrer. Não parava de morrer. Cara, ridículo isso. Ridículo, ridículo, ridículo. Ele não parava de morrer. Não parava. Não parava de morrer, tá ligado? Não, não parava. Olhar isso foi triste, triste, triste. Porque eu queria pegar a mais com ele, tá ligado? Pra poder economizar tempo. E talvez botar a mais no irmão dele, que é o Kung Flow. Não conseguir. Moleque, cara, na moral. Que parada bunda, tá ligado? Vamos botar a Redemunha logo. Eu não vou usar ele pra mais nada, não, né? Ah, aqui. E a bênção eu tenho que... Caraca, moleque, se eu tiver que acelerar um treinamento aí, na moral. Putz, se eu acelerar um treinamento, eu desisto. Desisto, desisto, desisto. Na moral, eu desisto. Eu juro pra vocês que eu desisto. Então, o negócio é o seguinte, né? É esse. Depois do Golem, ainda tem o lendário da própria corrida, que é o sucessor. Dois dragões sucessor? Estranho, né? E nele você também vai pegar o boneco, né? Mas o boneco vai estar muito pra frente. Então, pra você fechar, isso daqui são quase 10 mil pontos. Você não vai conseguir. Então, eu não aconselho você aí. Caso você queira o colar, a sua falsa colar, vai no colar. Senão, você simplesmente anda no dragão déjà vu e depois anda no dragão líder da guilda. Vai ser legal. Vamos lá dar uma olhada no mapa em si, que vai ser importante falar pra vocês. Então, rapaziada, é isso daqui. Ilha do Labirinto Supremo, tá ligado? Essas coisas. É, duração, pá, 26 de março até 20. Ah, normal. Normal, normal. 400 moedas, 600 por coleta, 3 vezes por dia, de cada 8 em 8 horas. E 7.600 mais a moeda inicial. 8.000 fora da prova e que você vai pegar também assistindo anúncio, tá ligado? Então, é aquilo. Aqui, a quantidade que você vai gastar, tá ligado? Você vai gastar 460 pra pegar o boneco do déjà vu, tá ligado? Aí, se você quiser continuar no dragão necro, tá ligado? Que é o coveiro, se eu não tô enganado. Moleque, esse dragão déjà vu e o dragão coveiro, eles são flotados tanto nesse labirinto. Meu Deus do céu. Eles são muito flotados, cara. Muito, 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 de verdade. É, você vai gastar 1.915 pra fechar aqui, então já fica caro. É, aqui vai fechar 2.435. Caro pra cacete. Mas você vai ganhar umas coisas legais. O baú de Jotopia, tá ligado? Talvez você consiga pegar 150 gemas. Vale a pena, vale a pena. O baú da Nyx também, já passou tu ganhar o corpo. É uma parada legal, é uma parada legal. Mas eu não acho que vale a pena, não. E aqui no dragão lendário, 6.000 pontos pra poder pegar. Então juntando tudo dá quase, quase ali pra seus 10.000 pontos, tá ligado? Nele você também vai ter umas paradas legais. Vai ter chave, vai ter baú black. Esse baú black, quem não sabe, pode dar o herói com a comida. Só que depende do número que você já abriu. Vai vir o herói. Uma hora vem o herói, pode ficar tranquilo. Não é por sorte não. É por... já é marcado. Carta marcada. Aqui você vai ter o líder do grêmio, né? Que é o líder da guilda. Vai te dar o negocinho do baú dos quatro tribos. Vai te dar ou 1 ou 20 do... Esse dragão não sei o nome dele não. E do sortudo ou ouro. Pô, se eu ganhar ouro eu vou ficar muito puto. O diferencial desse daqui, fora os baús, é que ele vai te dar 10 coringa. Dependendo da oportunidade, você pode dobrar com um anúncio. Você pode dobrar e virar 20 coringa. Então isso se torna legal. Fora que você também vai ganhar a mala M. A, se eu não me engano, a segunda maior. A segunda maior de ficha do Habitat de Arco-íris. E eu gosto bastante disso. Porque eu quero upar meus Habitat de Arco-íris um dia, tá ligado? E aqui o Dragão Senhor da Guerra. Cara, esse dragão daqui é meio bunda, tá ligado? Muito bunda. Muito bunda. Mas ele é o que mais dá a ficha do Habitat de Arco-íris. Caso você tenha e quiser se interessar, não tenha interessado no evento, pode pegar ele, tá ligado? 6.270 ainda vai sobrar pra tu pegar alguma coisa aqui e ali. Talvez você ande até no caminho do Deja Vu. Pegue ele, o Deja Vu, fecha 3 e... Suave, suave. Fora que também tem como dobrar a Coringa daqui e tem como pegar o baú preto, tá ligado? Que pode vir um herói. Fora que um monte de comida, umas paradinhas legais, umas paradinhas legais. E é isso, cara. Aqui eles tão dando a dica de pegar o Senhor da Guerra e o Deja Vu. Também é uma dica que tu dá, né? E aqui as quantidades e o que você vai pegar em cada uma. Easy, easy demais. Basicamente é isso, cara. Essa ilha não tem mistério algum. Tem como você pegar fácil, fácil, fácil. Ilha tá começando. Eu tô triste. Deixa eu ver quantos pecadores eu tenho, cara. Eu acho que eu vendi um pecador, cara. Eu acho que eu vendi um pecador com sono. Meu Deus do céu. Eu já tenho quatro dele. Eu acho que eu vendi um pecador sim. Eu tava com cinco. Caralho, eu ri do Pedro. Eu falei, caraca, como é que o Pedro consegue? Eu fiz a mesma coisa. É, meu amigão. É, meu amigão. Pra tu ver como é que as coisas funcionam. Mas é nóis, rapaziada. Mas tá, a gente tem mais um vídeo de um bagulho muito, muito quente pra poder falar. E tem live também. Hoje vai ter live. É nóis e eu fui. É nóis e eu fui.